Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa, engole no puro Do largadão, de cordão, que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz sempre o que eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais pichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da beca Cê tinha que ver o degradê do alandrê de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de mil e ducas, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Lembro dos truta, de mil e ducas, irmão de rua Quem pagou pra ver Forte abraço pras comunidade, muita coletividade Nóis é referência pros maloqueiro Tô com o melhor barbeiro do bairro que hoje foi costerado O imparável luva de barbeiro Cortava de graça nas antigas e olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente, muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro Rodi na visera, com a Juju na testa Cabelinho na régua e o bigode infininho Manuel não erra, mas esse não exagera Que é hoje, que elas vai olhar pra mim Rodi na visera, com a Juju na testa